Estamos em todas as competições, estamos no Paranaense, estamos no Campeonato Brasileiro, estamos na Sul-Americana nas oitavas de final, estamos nas quartas do Paranaense, queremos enfrentar com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade, que preparamos todos os jogos e seguir em frente, respeitando sempre o adversário, mas sobretudo respeitando aquilo que é o nosso processo e aquilo que nos guia e que nos guiará sempre para as vitórias. Na quinta-feira queremos entrar em campo e conquistar um bom resultado, que nos dê hipóteses de entrar no jogo de volta com hipóteses de poder passar à fase de 5ª Copa do Brasil. Como eu costumo dizer, para mim são sempre 15 minutos, quer de euforia, quer de frustração. Euforia já passou, a minha cabeça já está virada para o próximo jogo contra o Havaí na Copa do Brasil. Carta-feira é a minha cabeça já está virada para o próximo jogo contra o Havaí na Copa do Brasil.